Vem que vai rolar, galera vai virar, tá tudo liberado, a festa é o tempo E vai bater um pancadão, a mulherada até o chão, ninguém é de ninguém, pode enxergar que hoje tem Vai ser de enlouquecer, o povo todo vai beber, até descontrolar e a pegação acontecer Ei, 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 ah, ah, ai, ei, ei, eu quero ver você mexer Ei, 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 ah, ah, ai, ei, ei, e só vai dar eu e você Vem que vai rolar, galera vai virar, tá tudo liberado, a festa é o tempo Vem que vai rolar, galera vai virar, tá tudo liberado, a festa é o tempo Quem tá feliz não grita! E vai bater um pancadão, a mulherada até o chão, ninguém é de ninguém, pode enxergar que hoje tem Vai ser de enlouquecer, o povo todo vai beber, até descontrolar e a pegação acontecer Ei, 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 ah, ah, ai, ei, ei, eu quero ver você mexer Ei, 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 ah, ah, ai, ei, ei, e só vai dar eu e você Vem que vai rolar, galera vai virar, tá tudo liberado, a festa é o tempo Vem que vai rolar, vem que vai rolar, galera vai virar, tá tudo liberado, a festa é o tempo Vem que vai rolar, galera vai virar, tá tudo liberado, a festa é o tempo Vem que vai rolar, galera vai virar, tá tudo liberado, a festa é o tempo Vem que vai rolar, galera vai virar, tá tudo liberado, a festa é o tempo Vem que vai rolar, galera vai virar, tá tudo liberado, a festa é o tempo Vem que vai rolar, galera vai virar, tá tudo liberado, a festa é o tempo Vem que vai rolar, galera vai virar, tá tudo liberado, a festa é o tempo Rogério e Rogério, com você, e só vai dar eu e você. Rogério e Rogério, Open Bar. Open Bar. Muito bacana, viu gente? A música de vocês. Eu queria saber um pouco da história de vocês. Mas como que vocês formaram essa dupla? Pois é, Rogério e Rogério, essa formação... Já tem 12 anos, né, Rogério? Ficou prazer, 12 anos esse ano. O Rogério tem essa cara de novo aqui, mas ele é velho de estrada. É velho de estrada, há quanto tempo? Eu cantei 6 anos com o primo meu, né? E não deu certo, a dupla faliu na época. E aí eu encontrei o meninão tocando viola lá em Malá. Estava meio quebrado das pernas também. E eu fiz o convite pra ele, pra juntar as violas aí. E a gente fazer um trabalho junto. E graças a Deus, 12 anos aí, agora a gente vem colhendo os frutos do nosso trabalho. Agora, e aí, antes de serem cantores, o que vocês faziam? Ó, eu trabalhei com parte financeira, contava dinheiro, né, numa empresa de valores aí. Mas trabalhei, já tive boteco junto com meu pai, já fiz de tudo, né? E eu, confeiteiro. Confeiteiro? A gente até pensou em montar dupla, confeiteiro e conferente, né? Aí sim, ó, seria bem bacana. Não é muito feio demais, né? Deixa o Roger Rogério mesmo. Menos feio, né, Roger? Quem sabera que vocês tiveram que sair mais cedo de um show, pra ter que abrir a padaria, como é que foi? É, na verdade, eu quando trabalhava na padaria, eu atendi o telefone, eu fechava show no banheiro da padaria, aí, olha que horas que vai ser e tal. Fazia as artimanhas todas, né? E agora, vocês estão juntos há um bom tempo, quando vocês gravaram o primeiro CD? O primeiro CD foi em 2005, né? Em 2005 a gente gravou o nosso primeiro disco, inclusive foi até com o dinheiro mesmo nosso, a gente que batalhou lá. Aí em 2008 a gente teve a felicidade de encontrar alguns empresários, e eram amigos, são amigos nossos, e investiu aí, e a gente ganhou o nosso primeiro DVD. Era um amigo, é boa, né, Roger? A gente perdeu a amizade. É, são amigos até hoje. Olha, a gente vai voltar a conversar, mas agora eu quero que vocês cantem pra gente. Vamos lá. Vamos cantar. Sim, vamos lá. Vamos de tona boa. Tô na boa. Opa, opa, eu tô solteiro e tô na boa, boa. Opa, opa, eu tô solteiro e tô na boa, boa. Opa, opa, eu tô na boa, boa. Vou me divertir, beber e sair, curtir a vida, tô legal Você inventou, aí não rolou, você se acha tal Eu não pago o pau, você foi tchau, tchau Segura sua onda, tá moral, o destino quis assim Você não é pra mim Eu te avisei, que com terra o pé e com ferro será ferido Tem que saber amar, pra ser correspondido Oba, oba, eu tô solteiro e tô na boa, boa Oba, oba, eu tô solteiro e tô na boa, boa Vou me divertir, beber e sair, curtir a vida, tô legal Você inventou, aí não rolou, você se acha tal Eu não pago o pau, você foi tchau, tchau Segura sua onda na moral, o destino quis assim, você não é pra mim Eu te avisei, que com ferro o pé e com ferro será ferido Tem que saber amar, tem que saber amar, tem que saber amar, pra ser correspondido Oba, oba, eu tô solteiro e tô na boa, boa Opa, oba, oba, eu tô solteiro e tô na boa, boa Oba, oba, eu tô solteiro e tô na boa, boa Aê, Roger e Rogério De onde vocês são, gente? Somos de Mauá, Grande ABC Paulista Aproveitar a audiência do programa e mandar um abraço a Grande ABC A galera que tem um carinho muito grande pelo nosso trabalho lá Inclusive ontem fizemos um show bombado lá na cidade de Mauá, graças a Deus Mandar um abraço a todos os nossos fã-clubes e os nossos fãs, né? Com certeza Exatamente, vocês acabaram de vir de uma turnê do exterior, né? Pois é Olha que bacana Foi legal, porque acho que isso é o resultado da música sertaneja O momento que a música sertaneja tá vivendo A melhor fase, eu acredito E com isso, a nossa música acabou entrando lá nos DJs, rolando nas baladas E pintou esse convite da gente ir pra lá Foi pra onde? Pros Estados Unidos? Estados Unidos, ficamos uma semana lá, fizemos quatro shows Que bacana Foi muito bacana Nova York, New Jersey, foi muito legal Vocês são chiques no último, é isso, né? Mas acho que é o que eu falei, a música que tá proporcionando isso E a gente teve essa felicidade da música Open Bar, que abrimos o quadro Que é a música que levou a gente lá pros Estados Unidos, foi muito legal Muito bacana, a gente falou sobre o primeiro CD, vocês estão no quarto? Terceiro CD, quarto CD e segundo DVD É o segundo DVD, quando que foi que vocês gravaram o primeiro? Nós gravamos em 2008, o primeiro DVD em 2008 E agora o ano passado, e lançamos este ano, mas gravamos o ano passado, que é o Open Bar Esse aí é o mais novo trabalho nosso E alguma expectativa aí pro ano que vem? Alguns planos? A gente tá trabalhando esse DVD ainda, que tá começando a dar resultado agora, né? Apesar de a gente ter lançado no começo do ano E agora tô começando as pessoas a acreditar no nosso trabalho A gente recebeu mais convite pra shows e tal E a gente tá muito contente, então a gente vai dar uma segurada aí Continuar esse trabalho no Open Bar Tem música boa demais aí, né? Muito, muito boa Não, não, tem música boa, então acho que dá pra... Tem lenha pra queimar Dá pra tremer muita coisa ainda aí, né? Então vamos cantar, gente, 60 dias apaixonados Opa, e essa aqui nós vamos fazer ao vivo aqui pra galera Vamos fazer ao vivo Oferecer pra toda a galera aí que gosta da música de raiz Tá aí, vamos lá, a música de raiz Boa, gente, vocês Viajando pra lá, tô com sua parecida no tabuado Lá conheci uma morena que me deixou amarrado Deixei a linda, pequena, por Deus, confesso, desconsolado Mudei um jeito de ser Bebendo pra esquecer 60 dias apaixonado Seu peito é limado Coço, meu cinto Feito despedaçado O peito rola depressa No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei a parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonado Faz o seguinte, puxou outra moda assim, vai Se vai lá Deixei minha própria vida Deixei minha própria vida Cortando estradão Cortando estradão Sai da galopar Eu vou escutando O gado berrando Sábia cantando Do jeito que te vai Pra minha mãezinha já telegapei E já me cansei de tanto sofrer Nessa madrugada estarei de partida Da terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando o galo cantando O iambu criando no escurecer A lua brateada Carando as estradas A relva molhada Vejo anoitecer Eu preciso ir Pra dentro dali Foi lá que nasci Lá quero ver Oh, oh É isso aí, Roger e Rogério Vocês tocam muita música de raiz? É, o nosso show, ele é repleto mesmo de... A gente canta, além do nosso DVD A gente canta coisas, músicas... O que tá pegando hoje, né? O que tá pegando hoje, né? O que tá pegando hoje, né? E tem um momento que a gente passa A prestar homenagem a esse cancioneiro popular A música de raiz O Zezé também, na década de 90 Teve uma boa fase do sertanejo Então, o nosso show é bem eclético Até pra não deixar a música sertaneja acabar, né? Porque a molecada hoje Tá curtindo bastante a música universitária Que fala muito de baladas Muito de mulheres, de beijos Exatamente, ó Open Bar, esse daqui é o novo sucesso da dupla Muita então música sertaneja de raiz E também agora os universitários Inclusive nesse DVD A gente procurou trazer um pouco disso que a gente gosta de fazer, né? Tem o Boteco do Zezé Boteco do Zezé que é uma música raiva Que é uma música puxada pro lado raiz Que é até a composição do André Melo e do Rogério E 12 anos, que é uma polca paraguaia A gente levou a harpa no show Vocês fazem uma mescla É uma coisa bem bacana E a gente leva também É verdade, né? Leva também um pouco da música sertaneja da época De 90 e pouco O Zezé de Camargo Luciano Leandro e Leonardo A gente tem um poporri também Que a gente leva no show Para as pessoas Que as pessoas gostam pra caramba também Bote demais Agenda de shows, gente Telefone pra contato Opa, a parte mais importante A nota é o site, né? Roger e Rogério.com.br Roger e Rogério.com.br Lá tem o nosso telefone, né? De contato no nosso escritório Vai saber a agenda também Que agora não vou lembrar Porque agosto Graças a Deus, né, Rogério? Graças a Deus Agosto nós vamos trabalhar bastante O resultado aí do nosso trabalho Então, entra lá no site Tem Twitter, Facebook Tá convidado lá pra entrar É isso aí Agora o programa vai ficando por aqui O Dia Dia Rural Volta na próxima segunda-feira A partir das 11 horas da manhã Pelo horário de Brasília Com muita informação pra você Um ótimo final de semana a todos E você fica aqui com muita música Com Roger e Rogério Simbora então Valeu, obrigado Vamos fazer Open Bar Valeu, Brasil E vai bater o pancadão A mulherada até o chão Ninguém é de ninguém Pode chegar Que hoje tem Vai ser de enlouquecer O povo todo vai beber Até descontrolar É a pegação acontecer Eu quero ver você mexer E só vai dar eu e você Vem que vai rolar Galera vai pirar Tá tudo liberado A festa é Open Bar Vem que vai rolar Galera vai pirar Tá tudo liberado A festa é Open Bar Vem que vai rolar Vamos Brasil E vai bater o pancadão A mulherada até o chão Ninguém é de ninguém Pode chegar Que hoje tem Vai ser de enlouquecer O povo todo vai beber Até descontrolar Até descontrolar E a pegação acontecer Ei, 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 ei Ai, ai, ei, ei Eu quero ver você mexer Ei, 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 ei Ai, ai, ei, ei Ai, ei, ei, ei E só vai dar eu e você Vem que vai rolar Galera vai pirar Tá tudo liberado A festa é open bar, vem que vai rolar Galera vai virar, tá tudo liberado A festa é open bar Todo mundo que tá apaixonado, hein, cara Vem, bora pra frente, quero ver Quando olho na parede vejo seu retrato As lágrimas banham meu rosto no branco sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem, a saudade maldita se afasta de mim Levanto, vou no guarda-roupa e a tuas portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero volta à minha cama Eu saio pra rua e até minha alma Choro em silêncio ao sentir minha dor